No dia de aniversário da Polícia Militar de Porto União, um ato chamou a atenção. Um garotinho esteve no quartel realizando a entrega de presentes para o comandante da primeira companhia, Major Sassinski. Isaac Godinho dos Santos, a bordo de sua bike patrulha, presenteou a Polícia Militar com um helicóptero de brinquedo. O ato da criança alegrou o Major, que enfatizou a importância da união da Polícia Militar junto à comunidade. Eu até fico emocionado em receber esse helicóptero aqui, que a nossa unidade agora nós temos o nosso Águia, vai ser o Águia 4, mas o policial militar ele é o exemplo na sociedade e eu tenho certeza que para essa criança nós representamos muito para ela. E com isso que fez com que ela viesse aqui na nossa formatura, entregasse um brinquedo do gosto dela, do carinho dela, mas entregasse para nós como reconhecimento pela nossa atividade. Eu fico muito feliz e gostaria que todas as pessoas da nossa sociedade valorizassem a figura do policial militar. Nós estamos aqui para prestar segurança, para prestar tranquilidade, ordem pública para todas as pessoas. Nós não temos nenhum inimigo e a comunidade é a nossa parceira. Então muito obrigado aqui pelo presente e com certeza terá um local de destaque em nosso quartel.